Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a mudança do sistema rotativo pagamento de juros autorizado pelo CMN, Conselho Monetário Nacional é sobre este assunto que iremos até aqui no canal hoje Começou a valer, pessoal, no dia 1º, agora sexta-feira a mudança no rotativo para os bancos, sobre os cartões de crédito então o que acontece neste caso agora com os cartões de crédito então imagina você ter um cartão de crédito e você aí tinha um mínimo que era 15% que você poderia pagar daquele valor que você comprou então vamos fazer um exemplo aqui que você gastou aí R$1.000 e você não podia por algum motivo pagar na próxima vez esse valor total de R$1.000 então os bancos colocavam um mínimo de 15% para você poder pagar então você tinha um mínimo para pagar ou um pouco mais que o mínimo e o restante sofria os juros que poderiam chegar até 239% ao ano 397% ao ano de juros e o mínimo era 15% com a nova regra os bancos decidem então qual é a taxa mínima para você pagar o mínimo então o que eles querem fazer com isso? que a inadimplência reduza então os bons pagadores eles vão colocar um teto exemplo para bons pagadores eu coloco 20%, 30%, 10% para maus pagadores eu coloco 50%, 60%, 70% com essa nova determinação os bancos decidem qual será o percentual mínimo para cada perfil de cliente o que ocorre também é que agora os bancos eles precisam comunicar aos clientes com 30 dias antes da mudança então vamos supor que você tinha aí um mínimo de 15% e o banco alterou você para 20, para 30, 40% eles tem que te comunicar com 30 dias antes então olha, a partir de hoje o seu rotativo passará a ter o mínimo de 40% tá? essa é a nova regra o que eu vejo nesse caso? pode acontecer o seguinte uma reversão também imagina uma pessoa que gastou 500 reais e no mês aconteceu alguns problemas como é normal acontecer no país e essa pessoa não consegue pagar o total de 500 reais e aí eles colocam um mínimo para essa pessoa de 40% e essa pessoa não tem esse dinheiro para pagar então ele acaba ficando inadimplente e segundo os especialistas pode aumentar o endividamento da população com essa nova medida então a gente vai ter que acompanhar aí e verificar o que vai acontecer daqui para frente e aí a gente vai passando para vocês novidades dessa medida que foi tomada aí tá bom? outra mudança aí foi a mudança de encargos vamos acompanhar na tela do vídeo a matéria aí outra mudança que começa a valer nessa sexta-feira também é a cobrança de encargos antes os bancos cobravam taxas diferentes no caso de atraso de pagamento das faturas de cartão de crédito com a taxa de inadimplência ou taxa de saque além da taxa do rotativo a crescita de multa e de juros de mora com a nova regra a cobrança de encargos passa a ser limitada a taxas do rotativo mais multa e juros de mora então essas mudanças ocorreram agora na sexta-feira e começa a valer a partir do dia 1º dos 6 essa mudança no cartão aí de crédito apareceu nas mídias, apareceu nos sites em matérias de jornais, revistas, digitais e por aí vai tá tendo um burburinho grande sobre esse assunto e vamos acompanhar eu quis trazer para vocês a matéria aqui para vocês ficarem por dentro e acompanhando comigo tudo que falam, tudo que saem dos nossos cartões de crédito tá certo? esse foi o vídeo de hoje referente a nova regra de cartões feito para reduzir calote será que vai mudar mesmo? vamos acompanhar aí vamos para os abraços então? abraço de hoje vai para todos os meus amigos e amigas do canal Cartões de Crédito Alta Renda ligadinhos aqui com a gente sempre acompanhando nossas lives acompanhando nossos vídeos fazendo comentários mandando sugestões é para vocês que hoje eu dedico os abraços a todos vocês, tá certo? pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo e com Deus! tchau 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 tchau